Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o melhor caminho para que você consiga pagar suas contas e boletos usando o seu cartão de crédito. E eu vou mostrar como é que você vai fazer isso sem você ter cobrança de juros, tarifas e OF nem nada. Você simplesmente vai pagar o valor do seu boleto. É claro que existem limites e regras para isso. Então para esse vídeo eu vou fazer uma análise das quatro empresas mais conhecidas do mercado que você consegue fazer esse tipo de pagamento, que vai ser o PicPay, o RecargaPay, o Mercado Pago e o PagBank. Mas antes eu já peço que você já deixe o seu gostei, se inscreve aqui no canal. Você está no Descomplicando Bancos, o canal mais completo do YouTube que aborda os assuntos bancários e financeiros. Sempre de forma bem prática e objetiva para te ajudar nessas questões bancárias da sua conta e das suas finanças. Bom, na minha visão tem dois grupos de pessoas que buscam por essa modalidade de pagar conta através do cartão de crédito. O primeiro grupo são aquelas pessoas que estão precisando urgentemente pagar um boleto, uma conta e não tem dinheiro naquele momento para pagar. Então imagina o seguinte, às vezes você está com uma conta de luz, já está atrasada, você precisa pagar urgentemente, não tem dinheiro, mas você tem um cartão de crédito. Então você pagando pelo cartão de crédito, você consegue resolver o seu problema de imediato e você ainda tem 30, 40 dias para frente quando chegar a fatura do seu cartão para você realizar esse pagamento. Então nessa situação pode ser muito bom, porque às vezes por algum motivo você não tinha dinheiro naquela data, mas mais lá na frente você vai ter e não vai ter problema nenhum, vai pagar tudo direitinho. Então ok, foi excelente para você. Mas tem um lado negativo dessa história também, que é o seguinte, se você fizer o uso constante dessa maneira de pagar as suas contas porque está sempre faltando dinheiro para você, é sinal que tem alguma coisa errada e existe uma possibilidade muito grande de você acabar se enrolando nessa situação toda, de ficar pagando as coisas com o cartão de crédito e em um determinado momento chegar a fatura do seu cartão e você não ter dinheiro para pagar. Muito cuidado com isso, porque isso é muito perigoso e lembra, as taxas do cartão de crédito quando você não paga são uma das mais altas que tem no mercado. Então é muito perigoso você mexer com esse tipo de coisa, com o cartão de crédito, caso você não tenha certeza absoluta que você vai poder pagar lá na frente. Bom, o outro grupo de pessoas que eu vejo buscando pagar suas contas e boletos através do cartão de crédito são aquelas pessoas que sabem que pode ser muito lucrativo pagar as contas do cartão de crédito para acumular pontos, converter por milhas e ganhar dinheiro com isso. Eu não sei se você faz parte desse grupo, mas caso você não faça e está achando estranho isso, que você nunca ouviu falar, pode ter certeza que tem gente que lucra muito com isso, que ganha dinheiro com isso, tem pessoas que vivem só disso, desse mercado. Existem pessoas que ganham muito dinheiro trabalhando com milhas, mil, dois mil, três mil, quatro mil reais, até muito mais do que isso. Eu vou deixar um link aqui embaixo caso você queira saber como você pode trabalhar nesse mercado, ganhar dinheiro através de vendas de milha, tá? Então aqui eu vou deixar um conteúdo de um especialista que só trabalha com isso e vai te ensinar como é que você pode trabalhar também e ganhar dinheiro com isso, tá bom? Bom, agora a gente vai para a parte prática e eu vou te mostrar quais os aplicativos que vale a pena você pagar as contas pelo cartão de crédito sem você pagar juros, tarifa, nem nada disso, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, pegando o exemplo que eu tinha dado da conta de luz, eu estou com uma conta de luz aqui no valor de R$122,42. Então imagine que eu queira pagar essa conta pelo cartão de crédito e eu não quero pagar nenhum tipo de juros. Então eu vou procurar, obviamente, o aplicativo que me ofereça esse benefício. Se eu tentar, por exemplo, pelo PicPay, eu vou vir aqui em pagar contas, vou digitar o código de barge manualmente aqui rapidinho, vamos lá. Vou colocar a conta de luz, clicar em próximo. Aqui, como vocês podem ver, eles estão me cobrando R$3,66. Então não é o que eu quero, eu gostaria de pagar sem juros, só o valor da minha conta mesmo. Então nesse caso aqui, para a conta PicPay, não vale muito a pena, tá? Porque para qualquer conta que você for pagar aqui dentro, você paga esse percentual de R$2,99. Olha, aqui, olha, em taxa de cartão, se você clicar aqui, olha, nesse izinho aqui, ele vai te explicar melhor. Olha o que ele fala. Ao pagar uma conta com cartão de crédito, uma taxa de R$2,99 será cobrada sob o crédito utilizado. Aqui nem é um valor alto, porque foi R$3,66, mas eu estou pagando praticamente 3% a mais, não é isso que eu quero. Então o PicPay não vale a pena. Então agora a gente vai para o RecargaPay. Olha, eu estou aqui no meu aplicativo do RecargaPay, e caso você ainda não tenha o RecargaPay, esse aqui é um ótimo aplicativo para você fazer recarga de celular, pagar contas e boletos, colocar dinheiro no seu cartão de transporte. Então vale super a pena, é muito confiável o RecargaPay, eu já utilizo bastante tempo e recomendo. Caso você ainda não tenha esse aplicativo, eu vou deixar o link aqui embaixo, e você vai ganhar R$10 quando você utilizar pela primeira vez usando o seu cartão de crédito. Então aqui, olha, em contas e boletos, você vê que ele fala que tem taxa zero. Só que tem uma pegadinha aí, tá? Se eu clicar aqui, olha, em contas e boletos, eu vou colocar aqui para digitar o código de barra rapidinho. Pronto, vou clicar aqui em continuar. Ele já reconheceu que se trata de um serviço de energia elétrica. Vou clicar aqui em continuar novamente. E quando eu selecionar que eu quero pagar pelo meu cartão de crédito, ele vai me cobrar também aqui, olha, um valor de R$0,67. Porque aqui no RecargaPay, se você fizer pagamento de contas até R$100, você não paga nada. Agora, se passar desse valor de R$100, você paga o excedente. E a mesma taxa aplicada é igual do PicPay, é R$2,99. Só que aqui ele cobrou só em cima do excedente, que seria os R$22,42. Então se você for pagar contas menores do que R$100, o RecargaPay vale muito a pena para você fazer isso. Mas eu sei que o seu caso pode ser contas maiores, né? Então continue aqui no vídeo, que eu vou te mostrar como é que você consegue fazer pagamentos de contas no valor de até R$500 sem pagar nada. Então o RecargaPay é bacana se for para você pagar contas menores de R$100. Agora a gente vai para o terceiro aplicativo. Eu estou aqui no Mercado Pago. E aqui no Mercado Pago é o seguinte, é só você vir aqui em Boletos e Tributos. Você clica aqui. Você pode digitar ou escanear o documento. Eu vou digitar aqui rapidinho. Vou clicar agora aqui em Continuar. Ele pergunta se eu quero pagar hoje. Então eu posso pagar hoje ou agendar. Uma coisa interessante é o seguinte, existe horário de pagamento. Então se você fizer um pagamento de contas, tá? De segunda a sexta-feira até as 8 horas, a liquidação desse pagamento, ou seja, a efetivação do pagamento é no mesmo dia. Agora, se você fizer depois desse horário de 8 da noite, ou num sábado, ou no domingo, ou feriado, a efetivação do pagamento, ela vai acontecer no próximo dia útil. Então fica ligado nisso aí. E o repasse, ele fala aqui, olha. O repasse para a instituição favorecida é feito em até dois dias úteis a partir da liquidação. Então eu vou clicar aqui em Pagar hoje, vou clicar em Continuar. E aqui é o seguinte, olha. Eu já estou com o meu cartão de crédito selecionado aqui e não existe cobrança adicional, tá vendo? Eu só vou pagar os R$122,42. E a notícia boa é o seguinte, aqui no Mercado Pago você consegue fazer pagamento de contas e boletos até o valor de R$500. E para ser sincero, eu descobri isso pesquisando para fazer esse vídeo aqui para vocês. A melhor forma de pagar contas pelo cartão de crédito. E o Mercado Pago, ele se mostrou a melhor opção. Porque ele tem um valor de R$500. E ele fala que não tem limites. Você pode pagar várias contas até esse valor de R$500 sem pagar nada. Sem pagar taxa, sem pagar o IOF, tarifa, nem nada disso. Eu vou até mostrar aqui para vocês aonde que eles dizem isso aqui para você poder verificar por você mesmo. Aqui na página inicial, se você vier aqui em Mais, você vier aqui, olha. Sobre o Mercado Pago, Termos e Condições, Termos e Condições de Uso. Existe aqui uma opção de Tarifas, olha. Uma tabela de tarifas. Você pode acessar essa tabela de tarifas, mas no nosso caso aqui que a gente está falando de pagamento de contas e boletos, você pode verificar aqui, olha, que pagamentos de contas com cartão de crédito até R$500 é grátis. E olha, a periodicidade é sem limite por mês. O que se entende? Você pode fazer várias vezes ao mês esse pagamento de contas de até R$500. Você pode pagar uma hoje, você pode pagar outra amanhã. Mas lembrando, pessoal, cuidado, tá? Só faça isso se você quer acumular pontos, milhas e tudo mais. Não faça isso porque você está desesperado para você pagar suas contas, que você vai acabar se enrolando mais ainda. Então, pessoal, o Mercado Pago aqui é uma excelente opção. E por último, a gente vai para o PagBank. Eu estou na página inicial aqui do PagBank. Se a gente vier aqui, olha, em Pagar Contas, você pode vir aqui, pagar usando o código de barras. Então, eu vou digitar o código de barras. Vou clicar aqui em Continuar. E no PagBank, ele cobra uma taxa de R$2,89. Então, se você reparar, o PagBank, ele tem a menor taxa no cartão, que é R$2,89. Por exemplo, se você quiser pagar uma conta de R$800, você também vai ter que pagar lá no Mercado Pago taxas. Então, se for para pagar R$2,99 de taxa lá no Mercado Pago, é melhor pagar R$2,89 aqui no PagBank. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Tanto o PicPay quanto o RecargaPay, Mercado Pago e PagBank, se você estiver tentando fazer um pagamento de boleto da sua conta digital, não vai dar certo. Eles não aceitam esse pagamento sem a cobrança de taxa aqui do cartão. O Mercado Pago, por exemplo, mesmo com a taxa de cartão, você não consegue pagar esse boleto, só se você tiver saldo na sua conta. Então, pessoal, acredito que ficou bem explicado aqui as melhores opções para você conseguir fazer esse tipo de pagamento. Faça isso conscientemente, cuidado. Os juros de cartão de crédito são altos e você pode se enrolar. Mas se você faz parte do outro grupo de pessoas que querem ganhar dinheiro através do cartão de crédito, esses são os melhores aplicativos para você fazer esse tipo de transação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal, porque vale muito a pena. E a gente está sempre postando novos conteúdos que vão te ajudar no seu dia a dia. Obrigado e até a próxima.